A Defensoria Pública de Pernambuco vai investigar o policial militar que pediu uma adolescente de 15 anos em casamento. A promotoria de justiça expediu um ofício ao Conselho Tutelar e ao Departamento de Polícia para investigação. A adolescente foi surpreendida na saída da escola no agreste pernambucano. Pelas leis brasileiras, apenas a partir dos 16 anos, uma pessoa pode se casar, desde que tenha autorização dos pais ou seja emancipada. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Tchau! Tchau! Tchau!